18 praças e espaços públicos em Teresina passam a ter internet gratuita e de alta velocidade para a população a partir de hoje. É a rede Wi-Fi Piauí Connect, parte do contrato de uma parceria público-privada, que está melhorando o serviço de internet em 98 cidades do Piauí. Você vai entrar com dados básicos, o telefone ali, você entra na rede, cadastra o CPF, nome, data de nascimento e automaticamente você já vai poder acessar a rede de internet. Os pontos de acesso público de internet em Teresina tem capacidade para 40 megas e está disponível por 24 horas. Essa é a primeira etapa de um projeto que deve durar aproximadamente dois anos. O investimento é de 6 milhões de reais. A solenidade de lançamento do serviço ocorreu na manhã de hoje no bairro Vermelha. Basta estar próximo à praça, fazer a conexão na rede chamada Piauí Connect, Wi-Fi livre, e pode navegar livremente na rede internet, fazendo suas consultas, seus cursos e assim por diante, conforme a disponibilidade do cidadão. O sistema está disponível nas principais praças da capital e também nos terminais de integração. Aqui é gratuito, né? A segunda é que você pode ter uma série de situações que você precisa dessa internet. Uma pessoa que está desempregada e que não tem conectividade, por exemplo, vem para uma praça dessa, pode acessar um banco de emprego, anexar o seu currículo, disputar uma vaga, fazer um curso, além do mais buscar qualquer tipo de informação, ou seja, de acontecimento ou das redes sociais.